TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter, esses são os destaques dessa edição. Polícia Civil de Minas incorpora projeto que usa redes sociais para localizar crianças e adolescentes desaparecidos. Concurso para a Guarda Municipal de Passos está com inscrições abertas. IPVA 2024, vencimentos começam na próxima segunda-feira, dia 15. No Memórias TV Onda Sul de hoje, movimentação do comércio é menor no início do ano. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Mesmo em período de férias, os funcionários da Rede Estadual de Educação continuam trabalhando para fechar as matrículas do período letivo 2024. Segundo o diretor da Escola Estadual, Mons. Mário Araújo Guimarães Tales Abreu Mesêncio, os alunos que participam da escola desde o ano anterior têm as matrículas confirmadas automaticamente. A preocupação, no entanto, é com os novos alunos do Mons. Mário, em especial os alunos da zona rural. Conforme o diretor, a baixa adesão para as novas matrículas tem preocupado o sistema escolar, e isso pode prejudicar os alunos. A escola está funcionando em horário normal, de 7 às 18 horas. Para confirmarem as matrículas, é necessário o RG, CPF e comprovante de residência dos pais e a certidão de nascimento e CPF dos alunos. A Pai de Passos e a concessionária AB Nascentes da Gerais firmaram uma parceria para arrecadação de doações nas cabines de pedágio da rodovia MG 050. Segundo informações da AB Nascentes, foram disponibilizados coletores de moedas nas praças de pedágio, em Capitólio, no KM 270,7, em Passos, no KM 333 e para Tápolis, KM 389,2, nas cabines com cobrança manual. O objetivo, de acordo com a empresa, é incentivar doações em defesa e garantir dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E os motoristas poderão depositar as moedas recebidas como troco ou qualquer quantia que serão repassados a Pai de Passos mensalmente. Nada menos que 181 casos prováveis de dengue são notificados por dia em Minas Gerais neste ano. O número reforça ou alerta a população para as ações de combate ao mosquito transmissor da doença, principalmente em meio a chuvas frequentes, que favorecem o acúmulo de água parada dentro de casa. A média leva em conta os dados informados pela Secretaria de Estado de Saúde, CES-MG, até o dia 8 de janeiro. Em menos de 10 dias, foram 1.451 notificações. Dessas notificações, 415 foram confirmadas. Os casos suspeitos em investigação ou descartados não foram divulgados. A região central do Estado concentra o maior número de registros, conforme o panel da SES. Lá são 621 prováveis, com 169 confirmações até o momento. Nossa primeira parada por aqui. Na volta, tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje, movimentação do comércio é menor no início do ano. Minuto só. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria 11 Cascalho. A Câmara de Carmo do Rio Claro desenvolve projetos voltados para a educação cidadã, com o objetivo de informar e aproximar estudantes do poder legislativo. A Câmara Mirim é para alunos do ensino fundamental e nela cada escola elege um representante e esses aprendem na prática como é o trabalho do vereador. O Parlamento Jovem, o PJ, é para estudantes do ensino médio. É feito em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e reúne diversas cidades em encontros e debates sobre temas escolhidos anualmente. Os jovens conhecem as formas de participação e entram em ação formulando propostas que chegam até os legislativos municipal e estadual. Em 2022, o Legislativo abriu suas portas para a Câmara em visita. Escolas agendam e fazem um passeio guiado pela sede da Câmara, conhecendo seus servidores e instalações. Esse é o poder legislativo carmelitano, trabalhando para a formação de cidadãos. Agora é a hora do Memórias TV Onda Sul. Vamos recordar juntos com o Rodrigo Ferreira na reportagem Movimentação do Comércio é menor no início do ano. Vamos lá! Neste fim de ano em Carmo do Rio Claro, a movimentação de pessoas de outras cidades foi grande. E é neste período que o comércio tende a ter as suas melhores épocas de vendas. O Natal e o Réveillon são as datas onde os gastos são comuns. Em diversos ramos de comércio, existe a possibilidade de boas e más vendas. Em Carmo do Rio Claro, a maioria dos comerciantes não tem reclamações deste fim de ano. Graças a Deus tivemos uma boa venda e tendo feriado, o pessoal de fora vindo melhora bem o comércio. A gente tem que incentivar o pessoal de fora, que é muito importante para a cidade. E gira mais no comércio local, o pessoal não tem mais aquela Ah, vou para o Carmo, vou levar a mercadoria, vou levar isso, vou levar aquilo. Já amo falar, o pessoal vem e gasta mesmo o dinheiro aqui. Graças a Deus esteve muito bom. O movimento surpreendeu, o mercado vinha meio lento e teve uma crescida muito boa, tanto no Natal como no Réveillon. Foi melhor que o do ano passado. E eu comparo com o do ano retrasado, que foi um ano muito bom em termos de vendas. E foi ótimo, o movimento cresceu assim, assustadoramente. Mas com o início do ano, as vendas tendem a cair um pouco, onde mostra que o visitante foi embora. Momento onde o comerciante começa a arrumar a casa para o ano que se inicia. E as expectativas são boas. É normal, porque o pessoal que veio para os feriados já foi embora, já estão retornando daqui a um mês para o carnaval, que daqui a um mês já é carnaval. Mas mesmo assim não caiu muito não, caiu um pouco em relação aos outros anos. Está normal, está dentro do padrão normal. Se Deus quiser, vai ser melhor que 2001. 2001 não tem que cramar muito não, graças a Deus foi bom a inauguração da loja. Mas para 2002 a gente vai procurar melhorar alguns pontos negativos que aconteceu. A gente está, praticamente estou engatinhando ainda, mas se Deus quiser vai ser muito bom. Embora a maioria dos comércios terem tido boas vendas, alguns que em outras épocas vendiam muito, hoje não estão tendo o mesmo retorno. No caso, o restaurante Goianos, que não teve alteração no movimento neste final de ano. Segundo uma das proprietárias, se não houver mudança nas vendas, talvez seja necessário até o fechamento das portas e o restaurante ir embora para outro local. Mas as expectativas para o ano 2002 são boas. Enfim, o comerciante está satisfeito, mas todos citaram um fator turista, dizendo que haviam poucos em Carmo. Mas agora é início de ano e todos estão voltando ao ritmo normal, mas com a expectativa de um ano melhor. Esta reportagem do Rodrigo foi ao ar no dia 4 de janeiro de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul. Eu sei que você não vai querer perder de jeito nenhum. Mais um intervalo por aqui na volta. Eleitor tem quatro meses para regularizar título e votar em outubro. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, a Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado Feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Você sabe o que é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo faz parte dos três poderes da República, junto com os poderes Executivo e Judiciário. Esses poderes estão presentes nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Mas vamos falar do Poder Legislativo. No âmbito federal, ele é representado pelo Congresso Nacional, que abriga a Câmara de Deputados e o Senado. Nos estados, o Poder Legislativo é representado pela Assembleia Legislativa e nela atuam os deputados estaduais. Já nos municípios, esse poder é representado pela Câmara Municipal e nela trabalham os vereadores. Carmo do Rio Claro possui nove vereadores, mas poderia ter até onze. Esta quantidade depende do número de habitantes de uma cidade. A Câmara de Carmo do Rio Claro exerce o poder legislativo no nosso município. Ela, por meio de seus vereadores, é responsável por criar e aprovar as leis, fiscalizar os atos da Prefeitura e prezar pelo bem da população. De volta com o Jornal TV Repórter, eu quero lembrar a você que no próximo sábado tem o segundo sorteio do Festival de Prêmios 2023 do supermercado Irmãos Lima. Aqui, ao vivo na TV Onda Sul, sai a segunda moto. Fez as suas compras, adquiriu seus cupons, tudo preenchido certinho. Então, boa sorte. Não perca ao vivo na TV Onda Sul. Próximo sábado, o segundo sorteio e sai uma moto zero quilômetro. Boa sorte. Os cidadãos que pretendem votar nas eleições municipais de outubro têm menos de quatro meses para tirar o primeiro título de eleitor ou regularizar o documento. A partir do dia 8 de maio, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita nos registros eleitorais. O cumprimento do prazo vale para jovens a partir de 16 anos que pretendem votar pela primeira vez e para o eleitor que está com a situação irregular por ter deixado de votar e justificar a ausência por três eleições consecutivas. Para regularizar a situação, o eleitor deve entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral TSE, que é www.tse.jus.br e acessar as opções disponíveis. Para checar a situação da inscrição eleitoral, basta preencher o número do CPF para tirar a primeira via do título de eleitor. Os interessados podem clicar na opção título eleitoral e seguir os passos sugeridos pelo atendimento eletrônico. Os participantes do projeto Lutando Juntos, Karatê para Todos, de Carmo do Rio Claro, tiveram a primeira aula de Karatê na quadra do Vila Nova Futebol Clube. O evento foi coordenado pelos instrutores Sensei Frank Richard e Professor Paulo. Os coordenadores do projeto estão entusiasmados com o apoio da comunidade local e destacam a parceria valiosa com a Polícia Militar e o Vila Nova Futebol Clube, aqui de Carmo do Rio Claro. Esse projeto tem como objetivo promover a inclusão social e esportiva de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco social. Será realizado na próxima quarta-feira, dia 17, o primeiro leilão deste ano de bens aprendidos em operações de combate ao tráfico de drogas no Estado. O certame será feito às 14 horas de forma online e tem um Porsche 211, uma Land Rover e um Mini Cooper, todos importados. Os interessados em realizar visitas prévias deverão fazer agendamento pelo e-mail contato arroba patricialeilueira.com.br ou pelo telefone via WhatsApp 313243-1107. Mais informações estão disponíveis no edital do leilão. Mais um intervalo rápido no Jornal Na Volta. Polícia Civil de Minas incorpora projeto que usa redes sociais para localizar crianças e adolescentes desaparecidos. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produto de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Você sabe o que faz um vereador? O vereador é uma peça importante para a organização da cidade. Ele é responsável por discutir e aprovar as leis que serão seguidas pela Prefeitura e pelo cidadão. Ou seja, se uma lei ruim for aprovada, ela pode prejudicar uma cidade inteira. Outra função do vereador é fiscalizar as ações da Prefeitura. Eles precisam verificar se o prefeito está cumprindo as leis, se está gastando bem o dinheiro público e se os serviços públicos estão atendendo de verdade a população. O vereador é eleito para representar as pessoas da cidade. Então, ele atua como ponte entre a comunidade e o chefe do executivo. Agora, o que o vereador não faz de jeito nenhum é adquirir bens, fazer obra ou qualquer outro tipo de serviço. Fazer as coisas é papel do prefeito. Minas Gerais é uma das três unidades da Federação que já possui o Alerta Amber, sistema que é ativado para casos graves de desaparecimento de crianças e adolescentes. O projeto é resultado da parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o grupo Meta, detentora do Instagram e Facebook. Após análise da empresa, as redes sociais Instagram e Facebook emitem alertas aos usuários com a foto e informações sobre a pessoa desaparecida em um raio de abrangência de 60 km de distância do local da ocorrência. Explica a chefe da divisão de referência da pessoa desaparecida, delegada Ingrid Estevam. A delegada ressalta ainda que os únicos requisitos utilizados para a divulgação de um caso pelo Alerta Amber são na faixa etária, crianças e adolescentes e a gravidade do desaparecimento, risco de lesão corporal ou de morte. As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Passos para a Guarda Municipal estão com as inscrições abertas. Os interessados podem cadastrar até o dia 8 de fevereiro. Ao todo, estão disponíveis 50 vagas para carro com salários de até R$ 3 mil. Dentre as oportunidades, cinco serão destinadas para pessoas com deficiência e outras dez reservadas para candidatos negros e pardos. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 e o período para solicitar a inserção da taxa é até 15 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 12. Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Arlindo Nascimento, após todas as seleções e avaliações, os futuros guardas municipais precisarão realizar um curso de capacitação de seis meses. Durante o período, cada selecionado receberá uma bolsa aluno de R$ 2.100,00 mês. O curso está previsto para começar em julho deste ano e se estende até dezembro. A escala de vencimentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2024 foi divulgada desde 5 de dezembro. Porém, os pagamentos só foram liberados a partir de 2 de janeiro deste ano para os motoristas do Estado. Como em todo ano o pagamento pode ser realizado em duas formas diferentes, em uma cota única ou dividido em três parcelas, tendo diferença de vencimentos pela numeração final da placa. Na próxima segunda-feira termina o prazo de pagamento do IPVA para veículos com finais de placa 1 e 2. No site do Portal Onda Sul, você confere a tabela completa desses vencimentos. Ficamos por aqui, lembrando a você que no próximo sábado, ao vivo aqui na TV Onda Sul, tem o segundo sorteio do Festival de Prêmios 2023 Supermercado Irmãos Lima e sai a segunda moto. Fez suas compras? Preencheu seus cupons direitinho? Então acompanhe com a gente no próximo sábado, dia 13, mais um sorteio ao vivo aqui e sai a segunda moto. Boa sorte. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez. Acesse aí, portalondasul.com.br. Até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim, é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.